Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Bolívar, consultor e imobiliário de Cirela. Estou trazendo vocês aqui para conhecer o decorado de 28 metros quadrados do Casa Ibirapuera Studios. Olha só, aqui na rua Diogo de Faria, esquina com a rua Professor Ascendino Reis. Bom, vocês estão vendo aqui esse estúdio que é uma decoração incrível, um espaço muito legal. Eu vou só mostrar para vocês como ficou. Tem um espaço da cama aqui, tem varanda, então ela integrou a varanda com o quarto. Isso é um estúdio, 28 metros quadrados, compacto. Para quem gosta de compactos, precisa de um lugar pequeno, mas quer morar em um lugar aconchegante, legal. Muito bem localizado, a 500 metros do metrô, a 700 metros do parque do Ibirapuera. Entendeu? Saída fácil para todo lado, aqui na Vila Clementino. Vem conhecer esse produto. Previsão de entrega é março de 2026. É um lançamento aqui, Casa Ibirapuera Apartments. Aqui tem estúdio. Então você tem todo esse projeto incrível, esse estúdio incrível que a Cirela fez aqui um projeto. Para você conhecer, tem toda uma estrutura diferente, com estrutura de lojas embaixo. Ficou muito legal, né? Então aqui você viu o dormitório, mais a varanda. Aqui a cozinha, tá vendo? O fogão de indução, o forno, a pia. Aqui, mais uma vez, vou mostrar para vocês. A gente tem uma estrutura muito legal desse projeto. A gente tem o trabalho aqui. Ó, a geladeira tá aqui, tá vendo? Também embutida, tá vendo? Foi colocada embutida, ó. Então você tá vendo aí o espaço que ficou para a geladeira. Aqui, ó, uma estante. Você tem espaço para livros em cima, onde eles colocaram coisas muito legais. E aqui eu tenho o banheiro desse estúdio. Olha só. Produto muito legal, aconchegante, com um bom gosto. Sabe? Estilo diferenciado da Cirela, aqui na Vila Clementina. Então, você que tá buscando um empreendimento para morar num lugar legal, entre em contato comigo. Meu nome é Lucas, sou consultor imobiliário Cirela. Meu telefone é 98117665. E será um prazer apresentar para você esse projeto incrível da Cirela aqui. Esse lançamento incrível aqui na Vila Clementina, na Rua Estado de Israel, 1053, a nosso estande. E você pode apreciar muito mais esse projeto. Aguardo vocês. Tchau, tchau.